Tereza Tereza E a carne tomou conta do espírito em fração de segundos E levantando a voz da sua mãe, disse mãe eu vou partir Preciso de dinheiro eu vou embora, pra minha vida é por ti E as lágrimas de mãe não conseguiram convencer seu coração Tereza então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal Pois o inimigo abriu os braços para ela, só pra lhe fazer o mal Tereza pelas altas madrugadas, conheceu um sedutor E cheio de palavras e fazia falsas juras de amor Então de corpo e alma ao pecado, ela logo se entregou E já não era mais uma menina, sua vida se acabou Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar Tereza despediu do seu amor, prometendo retornar Mas ele escreveu-lhe uma carta, para ela ler mais tarde E no final da carta estava escrito, bem-vindo ao mundo da Aids A dor e desespero tomou conta do coração de Tereza Sua beleza foi embora como um rio que deságua para o mar A luta pela vida foi tamanha, mas morreu não teve jeito Ficou no peito a saudade de Tereza, que jamais irá voltar E hoje o que resta são os olhos de uma mãe que ainda chora Chama a Tereza com a voz já bem cansada, pela casa a noite a fora Mas a Tereza pelo preço do pecado, esse mundo foi embora E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora Só encontra o mal lá fora Só encontra o mal lá fora E aí